Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na noite dessa sexta-feira pra trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, que infelizmente ontem nos decepcionou mais uma vez, não garantindo a classificação pra semifinal da Libertadores. Ficamos mais um ano pelo caminho e aí a gente só tem a lamentar. Porém, o Flamengo não para, o Flamengo tem notícia e nós estamos aqui pra deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo o que tá acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Porém, antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações pra que o YouTube possa notificá-lo de tudo o que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, depois do fiasco de mais uma eliminação na Libertadores da América tão deprimente quanto foi a do ano passado com a Olímpia, o elenco do Flamengo, que desembarcou no Rio de Janeiro nas primeiras horas de hoje, sexta-feira, sendo recebido por cerca de vinte torcedores que atiraram pipoca no ônibus, denominando os jogadores e toda a diretoria, além da comissão técnica de pipoqueiros, se reapresentaram hoje à tarde no CTN1 do Nubu, onde iniciaram a preparação pra partida diante do Atlético Paranense no próximo domingo, vinte horas no Maracanã, partida da vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores rubro-negros, que foram titulares diante do Penharol, fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais trabalharam no campo com atividades específicas sobre o comando do staff do treinador Tite. A comissão de arbitragem da CBF definiu que o capixaba Davi Lacerda, nem conhecia esse árbitro, Davi Lacerda, será o árbitro de Flamengo e Atlético Paranense domingo, vinte horas no Maracanã, que terá transmissão exclusiva do Premier. Flamengo sub-20 de Felipe Luiz, venceu ontem à tarde na Gávio Boa Vista por dois a zero, garantindo assim a classificação pra final do Campeonato Carioca sub-20 contra o vencedor de Fluminense e Vasco, que jogam amanhã sábado em São Januário, às dez horas da manhã. Se no sub-20 avançou pra final, o sub-17 do Flamengo perdeu para o Fluminense ontem, quinta-feira, jogando em Xerém, por dois a zero, ficando fora da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, já que o primeiro jogo que tinha sido disputado lá na Gávea tinha se terminado empatado em um a um. Portanto, o Flamengo sub-17 está fora do Campeonato Brasileiro Flamengo, que buscava o bicampeonato. Meus amigos, domingo, o Flamengo Basquete estreia no torneio de abertura do NBB, lá em Brasília, vai enfrentar o time da Casa Brasília, às onze horas da manhã, com transmissão da Flá TV e também do YouTube do NBB. Então, tá aí um programa pra domingo, onze horas, assistiu o Flamengo Basquete lá em Brasília pelo torneio abertura do NBB. A CBF também definiu que o Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Flamengo e Corinthians pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, que vai acontecer no próximo dia dois de outubro no Maracanã. Ou seja, na próxima quarta-feira, Flamengo e Corinthians começam a decidir uma vaga na finalíssima da Copa do Brasil, edição dois mil e vinte e quatro. Meus amigos, apenas empatar com o Penharol ontem, ao empatar ontem contra o Penharol, o Flamengo não vence fora de casa em Libertadores há dois anos. Pássime, meus amigos, há dois anos que o Flamengo não vence um jogo da Libertadores fora de casa. Foram duas campanhas seguidas sem conseguir uma vitória sequer em dois mil e vinte e três e em dois mil e vinte e quatro. Nunca vão me colocar na cabeça que é somente culpa do técnico. É inadmissível que o Flamengo, do tamanho que tem, disputando todo ano a Libertadores, possa passar duas temporadas sem vencer um jogo fora de casa pela Libertadores quando enfrenta times pequenos, como o Alcas do Equador, como o Palestino do Chile e outros mais aí que o Flamengo fiascou não vencendo esse jogo. Muito provavelmente, agora com o Flamengo eliminado da Libertadores da América, a CBF deve remarcar a partida atrasada que o Flamengo tem no Campeonato Brasileiro quanto o Internacional de Porto Alegre para a data em que acontecerá os jogos semifinais da Libertadores. Flamengo e Fluminense encerraram os trâmites e assinaram hoje, sexta-feira, o contrato de concessão do Maracanã junto ao governo do estado do Rio de Janeiro. A dupla foi vencedora na licitação para a operação e exploração do estádio por vinte anos. Lembrando que para serem concessionários de fato e de direito, o Flamengo e o Fluminense abriram uma empresa que vai administrar o Maracanã, a Flaflu Serviços SA, que terá composição societária de 65% do Flamengo e 35% do Fluminense. Eles dividem lucros e também perdas, porém cada um administra seus jogos. Portanto, não há possibilidade de o Fluminense, tendo prejuízo em algum jogo dele no Maracanã, o Flamengo absorver esse prejuízo. De jeito nenhum. Cada clube assume tanto o seu lucro como o seu prejuízo nos jogos em que for mandante no Maracanã. Após dias internada em João Pessoa, na Paraíba, a Geogete Vidor, que para quem não conhece é uma ex-atleta do Flamengo, é ex-treinadora, né? Foi transferida para o Rio de Janeiro na tarde de ontem, quinta-feira. A coordenadora técnica da ginástica do Flamengo estava na capital paraibana acompanhando a delegação rubro-negra no Campeonato Brasileiro de Ginástica. E, no entanto, após um mal-estar, ela teve que se internar no hospital, diagnosticada que foi com anemia. Mas, Deus é grande e Geogete Vidor já está no Rio de Janeiro. Meus amigos, nessa sexta-feira, o Flamengo anunciou a saída de Duda, atleta do futebol feminino do Flamengo, por meio de suas redes sociais. Após dois anos e meio, atuando pelo clube rubro-negro, a jogadora de vinte e nove anos fechou o contrato com o Alnasser, da Arábia Saudita. Duda vestiu a camisa do Flamengo por setenta e seis vezes, marcando trinta gols. Então, que boa sorte aí para a Duda. Boa jogadora, mas que não chegou a se firmar no time do Flamengo. Essa é que é a verdade para quem acompanha o futebol feminino. Dorival Júnior usou essa sexta-feira para oficializar a convocação da seleção brasileira para a data FIFA de outubro. Lembrando que o Flamengo tinha quatro jogadores na pré-lista de Dorival Júnior. O que é a pré-lista? A CBF é obrigada a mandar para a FIFA uma relação, uma pré-lista com quarenta nomes de jogadores possíveis de ser convocados. E nessa pré-lista que foi enviada para a FIFA, o Flamengo tinha quatro nomes. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e também Gerson. Desses quatro nomes, apenas o meio campista Gerson se confirmou como convocado pela seleção brasileira para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, que serão realizados na data FIFA do mês de outubro. hoje, sexta-feira, a chapa de Maurício Gomes de Matos, que tem o apoio tanto do ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, como também do ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo, vai se inscrever, vai fazer a sua inscrição oficialmente na disputa pela eleição de presidente do Flamengo. Está confirmado também que segunda-feira, dia trinta, em cima do prazo limite, até porque as inscrições são até o dia trinta, que será a vez da chapa de Luiz Eduardo Batista fazer a sua inscrição a candidato a presidente do Flamengo. As outras chapas de Valinho Vasconcelo e de Rodrigo Dush não confirmaram que dia que vão fazer a inscrição definitiva da chapa. Estamos aí no aguardo para trazer essa informação. Para finalizar esse vídeo de informação do Mengão, a FIFA vai anunciar amanhã, sábado, em um cerimonial no Central Parque de Nova York, os estádios que vão receber os jogos da edição inaugural da Copa do Mundo de clubes de dois mil e vinte e cinco. O novo super mundial de clubes terá trinta e dois clubes e será disputado a cada quatro anos, né? Vai ser igual a Copa do Mundo, de quatro em quatro anos vai ter esse super mundial de clubes, do qual nesse momento estão garantidos Flamengo, Palmeiros e Fluminense, podendo ter mais um brasileiro, seja Botafogo ou Atlético Mineiro, se vencerem a Libertadores, também garante vaga no super mundial de clubes. Meus amigos, essas são as notícias do Mengão, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre tô com ele. Saudações rubro-negras, fui, tchau!